e boa noite meus amores minhas amoras olha onde estou aqui gente linda hoje a tarde foi com as irmãs cajazeiras olha só meus amores a minha tarde foi com a tia tuti tia tuti você sabe né que já tem canal recente aí na plataforma ela fazendo o pezinho aqui da tia neuzinha arrancando nos grude aqui tia neuzinha hoje deu dia de princesa dela gente olha só pintando o cabelo fez as unhas faltou passar o batom mas não é a vovó lili né então passa o batom gente foi maravilhoso passar tarde aqui ó depois vai ser minha vez né depois ela vai depilar mas não vai dar pra me gravar tá gente é proibido né mas a gente está passando o dia hoje aqui de princesas com a tia tuti e eu já quero já de novo né gente convidar vocês para lá se inscrever no canal da tia tuti da neuz ls crochê e dicas da vovó lili do vovô pedro e olha quem que tá aqui meus amores olha quem que tá aqui todo metido no colo do papai o gael meus amores olha como ele tá lindo meu amor tá gravando fala se inscreve no canal da vovó lili gente olha como ele tá todo feliz esse é o mateus meus amores papai do gael olha como ele fica feliz quando vê a vovó lili falando gente olha só como papai dele é lindo meu deus bate palminha bate palminha bate palminha de santomé cadê a língua do gael cadê a língua olha gente lindo que coisa mais linda meus amores gente ontem ele passou a tarde inteira comigo lá em casa não deu pra mim ai meu deus olha só a fala dele coisa mais linda meus amores você fica aí eita pega uhul é isso meu amor você fica feliz gravando com a vovó lili desse jeito ai ficou com vergonha de novo olha só olha só cadê o menino mais lindo da vovó hein hein tá todo feliz meus amores no colinho do papai olha tanto carinho é isso meus amores nossa tarde hoje foi assim tá beijo no coração de vocês as duas fofocando aqui sobre minha vida ó que não fala outra coisa tá bom meus amores e é isso depois vem novidade pra vocês aí tá vamos lá acompanhar o canal da tia tuti da neus ls crochês e dicas da vovó lili do vovô pedro ai não podemos esquecer também gente da franciele albertini hein a franciele albertini tá brava comigo que ela fez um desafio comigo não cumpri até hoje fran mas calma aí porque ó você sabe que a minha vida tá corrida né depois a gente grava o seu pavê tá bom beijo no coração ai meu deus do céu e hoje tem um baile meus amores hoje eu tô indo pro baile do arraia lá na academia de dança franciele albertini hoje a noite promete hein mole e eu vou tentar gravar lá pra vocês tá não sei se vai dar certo vai tá tia tuti lá de de festa junina ah mas nós não vamos a rigor não né tuti nós não vamos a rigor não né não tô podendo gente que hoje tá frio é já sou caipira de natureza então não preciso vestir roupa nenhuma não mas vai tá lá franciele albertini lusnete albertini todo mundo lá andressa marques a fátima marques vai tá todo mundo lá na academia de dança franciele albertini hoje prestigiando lá o baile do arraia e eu vou gravar pra vocês lá tia lu fez uma decoração maravilhosa lá na e a tia leuzinho tá querendo dar tirar os bofes aqui gente olha tá querendo chorar só porque a tia tuti tá aqui ó enfia no palito ai deixa eu focar aqui enfia tudo aí tia tuti não é o meu mesmo gente mas a tia tuti modéstia parte ela é uma das melhores manicure que entre a neus ls e a tia tuti tá eu não sei escolher das duas qual que é a melhor não tá bom meus amores é isso ó um beijo no coração de vocês um grande abraço beijo no coração de todo mundo eu tô enrolando um pouquinho aqui pro meu vídeo dar cinco minutos tá gente como eu digo não é fácil encher linguiça mas eu quis gravar aqui nós hoje na casa da tia tuti no salão lg estúdio lg se eles tá aqui ó sarandir marialva região andaguari sarandir procura aqui o estúdio lg da tia tuti tá bom bora lá ser feliz e a tia tuti vai gravar pra nós ai gente ela terminou aquele tapete que ela tava fazendo lá pink é pink e rosa um rosa pink fui meus amores não se esqueça se inscreve no meu canal deixa seu joinha e até o próximo vídeo fui